Música Pega o chá de verdade de Patrô do Estado Só ouça a chapa ao grande de bombar de escola E eu estava vendo o caso complicado E disse adeus pra Leanda que já vou embora Música E ela de sangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou o pó A cabeça em cima da bruxa e saiu lhe dizendo E disse adeus pra Leanda que já vou embora Música 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 Música